Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não lembra vocês? Espero que sim. Agora é o seguinte, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com a urnação de pé, ok? Two works, urnações de pé. E eu quero vocês, prestem bem atenção, muita atenção, aquilo que a gente vai tomar lá embaixo, ok? Vou transferir a câmera lá para baixo, um, três, dois, um, fui. É, primeiro passo, dez minutos, ponta, acompanhar, ponta, ponta, acompanhar, ponta. ãos e do lado, ponta, acompanhar, ponta, ponta e acompanhar, ponta. Os dois, ponta, acompanhar, ponta, ponta, acompanhar, ponta. Certo? Um bobagem dozinho. Certo? Segundo passo. Quando o meu pé fizer atrás, minha ponta vai abrir. Ponta, volta, volta, ponta, volta, ponta, volta, ponta, volta. Terceiro passo. Quando o meu pé fizer atrás, minha ponta vai abrir. Volto, abre, volto, vem, volto, abre, volto. Do outro lado. Certo? E quarto passo de hoje. Nós vamos fazer assim, ó. Abre o pézinho. Enquanto um vai para a ponta, o outro é o palcanhar. Um, dois, três, quatro. E volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Rapidinho. Tchau, 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 tchau. Com isso, eu quero que vocês brinquem. Juntando as movimentações. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Traz, 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 traz. Frente, lado, trás, lado. Frente, lado, trás. Frente, lado, trás, lado. Traz e, lado, bem. Lado e, lado e, lado e. Vem comigo. E aí, o que vocês acharam dessas movimentações? Então eu quero que vocês tenham que ligar uma com a outra e criar uma circunstânia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Beleza? Conto com vocês. Vem comigo. Tudo bom? Simão. Vem, vem, vem. Fui, fui, fui.